Aí o Cerezão, hein? Grupa Lê de Norte e Nordeste, volume 1 então, DJ. Segura na ponta. Bonitar 122 da casa, hein? Mandando a louça a Cristal e a Natal, hein? E seu Cristalão de João Bernardo, então, DJ. Agora a bombinha, hein? Segura na ponta, o próprio original. Isso que é o próprio original, se tiver outro, é o Cheira Calcinha. Agora deu bom, viu? Ah, é o povo que dá cor. Um abraço maroto aí. Galeno do Sul, hein, Miguel? Representando o grupo aí. Firmance. Grupo farmácia, então aí. Vai vendo. Terra dos verdes canaviais. Terra dos verdes canaviais, Itália. Rio, Rio. Ori, dá 243, hein? É, 316, Miguel. Negócio de Tianguá e Belém. Agora passa a Cristal e a Lucélia. A Rucinei, hein? A Nívia e o Aquiles. Segura o movimento, então. Seleza, um grupo é a Leite, Norte e Nordeste, volume 1, então, DJ. A base do rap. DJ Wagner, o próprio original. Vai aproximando aí, hein? Vamos andar, né, migão? Diretamente a capital do reggae, favorando a BR, 3, 5, aí, não, 5, 3. E na nota, negócio de 17, 19, mãozinha, é o que liga, hein? Transportando o acabamento. Mandando forte, abraça a Cristal e a Flaviane, Flaviane Rose, hein? Cristal e do QTH de Sossego, ali, só de Quina. Segura o mandarim. Seleza, um grupo é a CIVA, Fiat. A CIVA e o Fiat. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal